Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, vou começar hoje, vou fazer um gatinho, tá? Então, eu já fiz um molde, eu peguei uma imagem, né, da internet mesmo, e aí eu fiz o desenho, né, meio ao olho, e eu fiz de um lado, conforme eu fiz do lado, eu dobrei a folha no meio, né, e aí recortei conforme o desenho, e então fica parelhinho dos dois lados. Peguei um tecido, né, daí eu vou dobrar ele ao meio, pra mim poder fazer o desenho ali, né, passar o desenho pro tecido, pra depois fazer uma costura. Aí eu usei um giz, porque como o tecido é escuro, né, daí então era mais fácil pra mim poder enxergar, pra depois costurar. Música 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 Bom, daí eu coloquei o plumante até uma certa parte, tá? Aí peguei uma sacolinha com um pouco de areia, né, só pra ele poder ficar em pé, né, daquela firmezinha assim, e aí fui colocando ali, né, e aí vou agora completar um pouquinho mais com essa plumante, pra não ficar molengo, né, naquela parte ali. E assim eu vou ajeitando, até ele ficar firme, pra poder ficar de pé. Música Música Vou dar uma dobradinha pra dentro ali, e vou fazer como fosse um fuchico, tá? A mesma costurinha do fuchico eu faço ali embaixo. Música 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 Um pedacinho de tecido, um quadradinho, né, eu peguei e fiz uma gravatinha pra colocar nele. Amarrei com um cordãozinho do lado, depois coloquei um pedacinho de viés, pra fazer aquele acabamento ali, vai ficar bem legal. Música 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 Aí eu peguei um outro pedacinho de viés, ele já é daqueles fininho, e eu ainda dobrei o meio, e fui colocando cola quente, pra ele ficar bem fininho, né, pra mim colocar só penduradinho ali embaixo da gravatinha, pra fazer um, um, um grauzinho ali embaixo, na verdade. Fazer só umas fitinhas penduradas, vocês vão ver agora. Aí tinha essa bolinha ali, que é um, na verdade é um guiso, né, daí então eu coloquei ali também, vou colocar junto, faz um barulhinho. Música 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 E aí eu tô arriscando. Fiz a olho também, e depois eu fui na máquina pra passar uma costura. Música 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 Bom, meus amores, assim ficou então o gatinho, né, não coloquei o olhinho, nem boca, nem nada, porque já tem, é só mesmo o esboço, né, então, olha só que bonitinho, ficou bem bonitinho o acabamento. Música 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 Música